Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, sempre um grande prazer estar com você, entrando aí na sua casa com o Cabeça Pra Cima, um programa que sempre busca tirar as suas dúvidas, orientar você de ficar a sua vida. Porque você já sabe, né? Aqui é assim mesmo que a gente quer ver você, o tempo todo de cabeça pra cima, gozando da vida plena e abundante que o Senhor Jesus, Ele determinou pra todos nós. Uma alegria receber a sua mensagem, seu e-mail com críticas, sugestões e contribuições pro nosso programa. E é também uma honra muito grande saber que quando nós estamos aqui conversando com você, a gente tem a possibilidade de abençoar vidas. Coisa que algumas pessoas já entenderam mais do que outras. As pessoas que já entenderam o diferencial da programação da Boas Novas, elas também já se tornaram semeadores. Pessoas que nos ajudam a manter a nossa programação no ar 24 horas por dia. Nosso desafio pra você, se você se sente abençoado, se você entende o diferencial da programação desta emissora, você também pode se tornar um semeador. Liga 212-6300 ou entra no nosso site e venha fazer parte do grande exército de semeadores de Boas Novas. O que nós podemos, fazemos sempre, é pedir ao Senhor Deus que Ele possa retribuir. Retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Ele que é aquele que vê o teu coração. Ele que é aquele que vai lidar com a tua oferta de amor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos continuar cobrindo o Brasil com as boas novas de Cristo. O programa de hoje, ele fala de um tema de total atualidade. Milhares de pessoas estão chegando ao nosso país nesse momento por conta da Copa do Mundo. Em momentos como este, tem um assunto que precisa ser falado e não se anda falando muito dele não. Mas a gente precisa falar e precisa também ter cuidado e atenção especial. As doenças transmissíveis, elas podem aumentar muito em grandes eventos. Porque as pessoas se aglomeram em locais vindas das mais diferentes regiões. E às vezes, regiões onde essas doenças, elas ainda não foram controladas. E aí, a possibilidade de se proliferar nos grandes eventos é muito grande. Quais são os principais riscos que corremos em momentos como esse? Quais os cuidados que devemos ter? E afinal, como podemos nos prevenir contra as doenças transmissíveis? Esse é o alerta do Cabeça para Cima de hoje, que começa com o informativo. Mas eu encontro vocês já já no nosso debate. É consenso que a situação das doenças transmissíveis no Brasil, no período compreendido entre o início dos anos 80 até o presente momento, corresponde a um quadro complexo. De 2000 a 2007, ainda se mantinham em torno de 8,4%. Nas regiões norte, 13,6% e nordeste, 11,9%. Os valores são ainda mais elevados. Muitas doenças foram erradicadas ou controladas em nosso país, mas correm o risco de retornar com a Copa do Mundo. A população que irá assistir aos jogos deve estar conscientizada dos riscos e procurar a prevenção, que deve ser pelo menos dois a três meses antes da Copa, para que haja tempo de se imunizarem e estarem protegidos. Deixar para a última hora pode comprometer a sua proteção e a proteção da população mundial. Pois é, né? Mas agora a gente já está quase que falando de última hora, mas não é porque a gente já está nesse tempo que nós não vamos falar. Você já ouviu falar sobre prevenção das doenças transmissíveis nos grandes eventos? Não? Cabeça para cima cumpre o seu papel e hoje quer conversar com você sobre esse tema. Como podemos nos prevenir das doenças transmissíveis? Recebo aqui no estúdio a Rita Vassoler, ela que é sanitarista e é também a coordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Isso é, né? Tem o que falar aí de prevenção contra doenças transmissíveis nesse tempo de Copa do Mundo. Sim, temos muitas coisas, não? Embora a gente está conversando sobre Copa do Mundo, mas o Rio de Janeiro, por ser uma cidade turística, o Estado, por ter várias cidades turísticas, recebe um contingente de pessoas de outros países o ano todo, né? É verdade. Temos o Carnaval, o Ano Novo, o Réveillon e a gente convive com essas pessoas transitando no nosso território e nesse trânsito a gente pode estar recebendo doenças que não temos ou, como foi dito, já estão sendo controladas no nosso país. E por isso a gente precisa tomar cuidado, tanto a população ter informação de como prevenir, de como se cuidar e nós das secretarias, sejam municipais ou estaduais, também precisamos fazer o nosso papel de estarmos atentos e poder controlar. O meu setor é justamente esse, vigilância, né? Então somos vigilantes para essas novas doenças ou doenças que já circulam pelo nosso país. Bacana, é isso aí. Para o Rio de Janeiro, de fato, é uma cidade que o tempo todo recebe gente de fora, né? Precisa estar muito ligada nessa questão e nesse momento a gente quer mesmo fazer esse alerta porque Brasil aí, né? Sediando Copa do Mundo, locais, várias cidades do Brasil recebendo uma população extra, né? Efetivamente extra. Então é um momento que a gente precisa ter atenção, mas vocês vão já já ajudar a gente a entender como é que é. E aí eu quero apresentar a nossa segunda convidada, a Débora Fontenelle, querida Débora, que é médica, técnica da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro também. Débora tem sempre estado com a gente quando a gente precisa. Muitíssimo obrigada, querida. Obrigada, eu que agradeço o convite também. É sempre um prazer estar aqui. Pois é, né? E como é que vocês estão vendo essa questão desse momento? Existe alguma sinalização do governo aqui no Rio ou fora do Rio para chamar a atenção para esse momento? Você até já falou, aqui no Rio de Janeiro é uma coisa mais contínua, mas esse é um momento especial. O Brasil todo está se preparando aí para receber milhares de pessoas. A turma começa a chegar nessa última semana. Algum movimento especial do governo em função disso? Sim, sem dúvida. O governo, tanto o Ministério da Saúde como as secretarias, já estão se preparando para esse processo há mais de um ano. É claro que agora as ações ficam mais intensas, né? Nossas atividades são mais objetivas, mas já há um preparo, um planejamento há mais de um ano. É preciso estar atento com esse fluxo de pessoas, né? Da onde elas vêm, a gente está sempre sendo informado e informando quais as doenças são mais epidêmicas ou endêmicas nesses países para que a gente possa conhecer quais são as doenças, passar essa informação para os serviços de saúde, né? Para os médicos da ponta que vão atender e estarem atentos para algumas doenças que a gente não está acostumado. Então, muitas vezes os médicos e os enfermeiros não costumam ver quais são os sintomas, saber quais são os sintomas. Eles precisam estar atentos e preparados para isso. Então, a gente vai informando ao longo do tempo quais as doenças que circulam nos países, principalmente dos países que vão estar jogando, né? As seleções que vão estar jogando na Copa e a gente imagina que vai ter um público vindo para cá para assistir os jogos. Tem alguma campanha no ar do governo para sinalizar essa questão? Uma campanha específica para isso, não. Não, no sentido tem de que, bom, nós temos um calendário vacinal, né? Nós temos um programa nacional de imunização que, se não for o melhor do mundo, é um dos melhores do mundo. Com uma cobertura muito boa e com vários tipos de vacina. Então, a preocupação, como a Rita disse, é essa população de países que vêm, né? Como torcedores dos países e vão passear pelo país, né? Porque um jogo é em Manaus, o outro pode ser em Fortaleza. Dependendo das etapas da Copa da Evolução, eles vão circular e os torcedores vão circular atrás do seu time. É verdade. Então, assim, do que eles estão trazendo para a gente de que, de vírus novos, por exemplo, de gripes, outras gripes que nós não tenhamos vacinado nesse momento com a cepa, por exemplo, né? Pode acontecer. Nós temos uma preocupação com alguns países, né? Em específico, algumas regiões do planeta que têm tido um problema de não garantir, não que eles não possam garantir, mas a população está mais resistente ao uso de algumas vacinas, como, por exemplo, sarampo e coqueluche. Nós temos cobertura, faz parte do nosso programa nacional de imunização, mas esse país especial, o sul ali, né? O que eles chamam de cinturão desse problema no sul dos Estados Unidos, que são torcedores que podem ver que não estão vacinados, que podem trazer o vírus e estar, como torcedor, trazendo para a gente aí um jovem nosso, que não esteja com o esquema vacinal completo, por exemplo, ou não tenha tomado vacina, que é mais difícil, que nós temos uma cobrança disso, né? Ou se matricular em escola. É importante que o calendário vacinal seja avaliado, então a gente tem uma cobertura e uma cobrança, uma vigilância, mas pode estar um esquema vacinal completo e esse jovem está ali como torcedor, né? Se está suscetível a um vírus desse que é trazido por um torcedor de outro país. O que mais, um dos principais motivos de preocupação é a aglomeração, são os locais realmente assim com muitas pessoas, é aí que a gente tem que ter mais cuidado ou quais são os pontos de maior preocupação assim nesse momento? Você já falou uma falta de vacinação daqueles que chegam, né? Mesmo que a população aqui esteja vacinada. Então, se a gente pudesse dizer assim, quais são os pontos de maior preocupação numa hora como essa? Quais são? É, sem dúvida. Os momentos onde as pessoas estão mais unidas, mais aglomeradas, isso favorece principalmente a transmissão daquelas doenças que a veiculação é através do ar, né? Então, você falar muito próximo, tossir, esperrar, você possibilita a transmissão aérea dessas doenças. Então, doenças como a gripe, a própria meningite, o sarampo, são doenças de veiculação que são transmitidas através do ar. Então, quanto mais próximas as pessoas estiverem, né? Nas comemorações, enfim, lugares muito fechados, com pouca ventilação, isso favorece a possibilidade de transmissão. Como a doutora Débora falou, realmente nós temos muitas, né? Assim, uma cobertura muito boa para muitas doenças, principalmente as de transmissão aérea, mas é sempre possível que alguém esteja descoberto e aí podendo se contaminar através, né? Uma outra preocupação também é a questão alimentar, né? A ingestão de alimentos, assim, comer em locais que não são oficiais e, portanto, não sofrem, né? Uma fiscalização mais adequada. Isso é um risco também de ingerir alimentos contaminados por bactérias e vírus. A gente tem um alto número de doenças diarreicas, surtos, né? Acabam acontecendo nesses momentos. As pessoas vão para as festas e aí vão procurar locais para se alimentar, como tem muitas pessoas, acabam comendo na rua em locais que não são legalizados e aí o controle é mais difícil e o risco de doenças é maior. E quais são, assim, você já citou algumas, né? A gente está falando das doenças aéreas, né? A gripe, etc. Mas quais são as doenças, assim, transmissíveis mais preocupantes nesse período? Aquelas que a gente pode estar chamando a atenção mesmo do público em geral. Nós não estamos falando só do Rio de Janeiro, nós estamos falando do Brasil inteiro e nós estamos falando até com o mundo, né? Pessoas que vão chegar aqui, que nos acompanham pela internet. Às vezes, que cuidados, né? Essas pessoas todas precisam tomar. Mas a pergunta nesse momento é quais são as principais doenças transmissíveis e que nessa época, né? De grandes eventos, uma época como Copa do Mundo, a gente deve estar mais ligadinho e prestar mais atenção. Daqui a pouco vocês vão me dizer como é que a gente vai se cuidar. Agora, eu queria chamar a atenção para as doenças. Seriam, como a Rita falou, as doenças que a gente... Algumas são imunopreveníveis, né? Com essa transmissão respiratória imunoprevenível. Como é que é uma doença imunoprevenível? Que tem vacina, né? Você tem vacina, você tem o que prevenir, né? Imunológico com os imunobiológicos. Então, assim, qualquer luxo, sarampo. Nós estamos agora saindo do outono para entrar no inverno, né? Quer dizer, esse clima está maravilhoso hoje no Rio de Janeiro, pelo pleno verão, mas de fato nós estamos no outono, 22 de junho, né? 23, começamos o inverno, quer dizer, ainda vai estar na Copa do Mundo. Esses países no hemisfério norte estão da primavera entrando no verão. Então, são vírus de lá. Mas dos nossos vírus daquele momento, gripe, né? A toa que tivemos recém aí a vacina da gripe, porque é o momento das gripes aparecerem, né? Coqueluche, sarampo, meningite, mas tudo dessas estações, né? Que os ambientes mais fechados, janela mais fechada, por causa do frio, por causa do vento, você aglomera pessoas ali e aí mais fácil a transmissão. Perfeito. Muito bem. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu já preciso fazer uma primeira paradinha, nosso primeiro intervalo, mas a gente ainda volta e eu ainda queria estar trabalhando um pouquinho essa questão, né, das doenças, porque queria entender com vocês se há algum tipo de preocupação com doenças do tipo AIDS, por exemplo, né? Doenças sexualmente transmissíveis também. E que preocupações ou como que o nosso público pode começar a se prevenir, que pontos de atenção a gente pode ter. Tá legal? Intervalo. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.